Quero parabenizar o nosso pastor de Marcos e a companhia de todos os estados baseados e ouvir a luta dos irmãos para poder chegar até aqui. Talvez para fora de muitas pessoas, três anos é pouco, mas é grande. Essa obra é bonita, eu sei que teve custo, teve dificuldade, teve choro. Teve pessoas que pensam em desistir, eu sei que teve tudo isso. Eu só tive pessoas em parar no tempo do caminho. Mas se Deus te trouxe aqui, te colocou aqui e lhe deu a oportunidade de estar aqui, somente agradeça a Ele. Que você possa abençoar, honrar a casa de Deus. Porque ninguém pode fazer nada com você aqui, mas Ele pode fazer a Deus. Ele é fiel, Ele é especialista em pegar aquilo que não é em fazer a ser. Quem era eu e você? Não era ninguém. Mas Deus me deu o banho com a Tua glória e nos colocou aqui de pé. Nós estamos em festa. Festa é um lugar de alegria. Festa é um lugar de festejarmos. Então, criança, como se você não possa perder a Tua adoração. Eu sei que os dias são maus, os momentos são difíceis. Vindo pra cá, eu vi uma cena terrível. Uma criança do Pelada morta ali em Caxias. Eu falei, Jesus, acabou o sonho daquela criança. Acabou tudo. Acabou o sonho. Mas Deus te trouxe hoje aqui pra te dizer, levanta a Tua cabeça. Eu sei que os tempos são os maus, os dias são difíceis. Mas o nosso Deus, Ele é a fiel. E Ele vai fazer um milagre acontecer na minha Tua cabeça. Somente o Senhor, o nome dele. Eu quero cantar essa adoração pra você. Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você. Uma mais tão massa doce e suave. Diz assim, meu criança, nossa vida. E não há uma saída pra você. Como o inimigo diz, é o fim da história. E quer levar ao desistante o teu coração. Vai, vai! Deus jamais permitirá Um filho seu ser na vitória. É o fim da minha Tua cabeça. É o fim da minha Tua cabeça. E não há uma saída pra você. E não há uma saída pra você. Jesus é Cristo, prazer pra fim você será E como ele me desiste, é o fim da história É assim que acontece a gente, ó E pra levar o desespero, o seu coração Mas ele jamais permitirá E o fim dos seus, será de praia Ele vem e passa o poder E a solução, levanta a porta agora E não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem 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 Só que eu já ligar assim, me esquece E ele tem Cristo, prazer pra fim você será Muito bem, muito bem, muito bem E não vem, não vem, não vem E não vem, não vem, não vem Aleluia Aleluia E vai valer a pena E vai valer a pena E vai valer a pena Eu sei que vai aprender as maiores lugares que vocês vão estar aqui Eu vou me dar um grande dia Chegar Vai! Vai! Eu sinto ele aqui nessa casa Eu vou me dar um grande dia Eu vou me dar um grande dia Chegar Eu cantarei Eu cantarei E vai valer a pena Vai! E vai valer a pena Minha espera, suas lágrimas, dificuldades A tempestade, esperança Todo mundo vai valer a pena E vai valer a pena E vai valer a pena E vai valer a pena Vai valer a pena Vai! E vai valer a pena Me chamar, me ligar com o ternas na festa Me chamar, Senhor, tenho força Só eu me ligar, vem me ligar E se a gente parar, ele vai me atrasar E até ver se é engraçado, se não vai mudar Vou no e E se a gente parar, ele vai me atrasar Jovem, jovem, jovem. Mais弟, você vai dar энергias O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem, 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 vem! Música